Bom dia, estou eu aqui caminhando. Você sabia que caminhar tem tantos benefícios? Além de ajudar você a se manter em forma, ajuda também a você liberar a endorfina, ajuda a calmar a mente, ajuda você a ter mais clareza de pensamento. Quando você está triste e você vai caminhar, você com certeza volta um pouco mais feliz. Mas o caminhar tem um segredinho, né, gente? A gente tem que caminhar para fazer realmente esse benefício é caminhar olhando a natureza de verdade. Eu costumo caminhar olhando a natureza. Hoje eu estou gravando esse vídeo para vocês. Mas é importante a gente caminhar com a mente tranquila, sem ouvir música, caminhar, ouvir apenas os seus pensamentos, porque isso ajuda principalmente quando a gente está muito, pelo menos comigo, né, estou assim indecisa com alguma coisa, eu só ir para caminhar. Quando eu volto, eu já sei a decisão a tomar. Então, caminhar é fantástico, fantástico, fantástico. E ajuda. E outra coisa que ajuda também, ajuda a diminuir as dores nas costas, ajuda você a ficar um pouco mais feliz. Então, gente, caminha. Caminha porque caminha faz muito, muito, muito bem. Eu até tenho uma história de um amigo meu que ele estava passando um momento muito difícil da vida, mas é um momento assim de... dele não saber o que fazer. Ele estava divorciado e falido. e teve que voltar a morar com a mãe dele. A mãe dele já era de idade, ele voltou a morar com a mãe dele. E aí, ele me contou essa história muitos anos atrás, dizendo o seguinte, que ele não sabia o que fazer da vida sem dinheiro, sem realmente ter opção do que fazer. E aí, ele sentou no terreno da casa dele, no quintal da casa dele. E ele ficou sentado ali por algum tempo. Aí, diz que ele conta que veio na mente dele, falando assim, caminha. Aí, ele falou caminhar. Ele falou, eu não gosto de caminhar, não vou caminhar coisa nenhuma. Mas aí, aquela palavra ficou na cabeça dele, caminho, caminho, caminho. E aí, ele contando que ele não tinha nem um tênis bom para caminhar. Aí, sabe o que ele fez? Porque, além disso, ele também estava desempregado. Aí, ele pegou e começou a caminhar dentro do quintal dele. Começou a dar uma volta na casa, começou a andar ali no quintal. Foi devagarzinho, um passo de cada vez. De repente, ele sentiu vontade de sair do terreno e caminhar na rua. E quando ele começou a caminhar na rua, ele começou a conhecer pessoas. E quando ele começou a conhecer pessoas, ele começou o quê? Ele começou a abrir oportunidades para... Para a mente dele, ele começou a abrir oportunidades para a vida. E então, o que acontece? Ele contando para mim, ele falou assim, ó... Se a gente ficar sentado, parado num lugar, nada acontece. Porém, se a gente começar a dar passos, nem que seja um passo de cada vez, a vida vai se transformando. Então, ele conta para mim que, a partir desse dia, ele nunca mais parou de caminhar. Nunca mais. O único exercício físico que ele fazia era caminhar. E essa história, eu conheci essa pessoa há mais ou menos uns 30... Não, 30 não. Há mais ou menos uns 25 anos atrás. E a partir desse momento, eu também nunca mais parei de caminhar. Eu tenho 50 anos. Consigo manter meu peso. Claro, né, gente? Como alimentação, com tudo isso que a gente já sabe. Mas eu consigo manter meu peso e me tornar, me ficar assim, com o corpo mais firme, caminhando. Eu só caminho. Eu não sou adepta de academia. O que eu realmente gosto é de caminhar. E, principalmente, caminhar ao ar livre. E quando está chovendo, porque aqui na Irlanda chove muito, pasmem vocês, eu caminho dentro de casa. Pelo menos, pelo menos meia hora. Eu caminho pelo menos meia hora por dia. em casa, porque é maçante, né? Porque você está ali parecendo um ratinho caminhando naquela roda. Mas, aí eu sim, eu ponho fone de ouvido para não ficar doida, né? Mas, quando eu saio ao ar livre, eu não uso fone de ouvido. Eu caminho sem nada. Que é o para quê? Para eu poder observar as flores, as árvores, o som dos pássaros, o lugar que eu estou. Eu observo cada, 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 cada coisinha que acontece. E isso, além de tudo, de fazer tão bem, te traz para quê? Para o momento presente. quando você está fazendo algo que te traz para o momento presente, você deixa de ficar ou no futuro ou no passado. E está no momento presente, a gente sabe que Deus só age no presente, que o nosso eu superior também só age no momento presente. E quando você está no momento presente, você se conecta com a sua essência e se conecta com o Criador de tudo que há. Então, gente, muita, muita, muita gratidão por assistir esse vídeo. Se você gosta dos meus conteúdos, se inscreve no meu canal e deixa um like, deixa um comentarinho, tá bom? Um beijo e muita, muita, muita gratidão. Tchau, tchau, tchau.